Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Bebê, cair, levantar Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Bebê, cair, levantar Cara safado, cara zoeira Só gosta mesmo, é de mulher trancheira Mulher direita, o cara não quer Vem cá com raiva e até briga com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a caixa só me pegou E a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a caixa só me pegou E a barra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Bora, bora, vamos embora Pra um bar, beber, cair, levantar Vamos embora Pra um bar, beber, cair, levantar Levanta, beber, cair, levantar Levanta, beber, cair, levantar Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a caixa só me pegou E a barra agora é meu lugar